Qual é a vantagem de você estar oferecendo verduras e legumes para o seu azulão? Por que, Reinaldo, você inclui sempre as verduras e os legumes no manejo, na criação de azulão e canário da terra? O vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês em detalhes o porquê eu ofereço esses tipos de alimentos naturais como verduras, legumes e também sementeiras do mato e também ovo cozido, certo galerinha? Bom, lembrando, fixando o assunto, muitos estão deixando nos comentários abaixo no YouTube perguntando Reinaldo, você fez a série aí de quais tipos de alimentos que a gente oferece para os nossos azulão e canário da terra? Bom, mas você não está explicando o porquê e qual a vantagem de você estar oferecendo esses tipos de alimentos naturais Para quem não me conhece, eu me chamo Reinaldo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal J.R. Azulão e Canários da Terra E você que não se inscreveu ainda no nosso canal, não perca tempo, se inscreve nesse botãozinho vermelho logo abaixo Aqui a gente vai passar várias dicas de azulão e canários da terra Se você adquiriu um azulão recentemente e não sabe fazer o manejo, esse canal é o certo para você estar se inscrevendo, beleza? Sem mais delonga e bora lá com o vídeo de hoje Reinaldo, qual é a vantagem de você estar oferecendo verduras e legumes para o seu azulão e canário da terra? Já vou explicar, a primeira resposta é o seguinte Eu ofereço a verdura e os legumes para estar interagindo mais com o meu azulão Ou seja, sempre estou oferecendo para ele e sempre na muda de pena e pós-muda de pena Oferecendo as verduras e legumes na pós-muda de pena, com certeza o seu azulão vai vir firme e forte Por quê? Porque quando um azulão termina a muda de pena, sempre deixo frisado no assunto dos meus vídeos Sempre quando eu estou oferecendo verduras e legumes, eu estou interagindo com ele, certo? E também eu estou suplindo os nutrientes que ele necessita para fazer uma boa muda de pena Ou seja, quando o azulão está fazendo a muda de pena, requer quais tipos de vitamina? O cálcio, o ferro e aonde eu encontro? Na verduras mais verdinhas Ou seja, na couve, no almeirão, na chicória, beleza galera? E todos os tipos de verdura mais verde, principalmente espinafre Bom Reinaldo, qual é a outra vantagem de estar oferecendo também as verduras e legumes para o seu azulão? Bom, deixa eu andar um pouquinho aqui galerinha, que eu estou a caminho do trabalho Então vou estar respondendo ainda para vocês, que é o único tempinho que eu tenho para estar respondendo para vocês Bom galerinha, se você adquiriu um azulão recentemente, eu estou dando exemplo eu Eu adquiri um azulão recentemente, aí ele está corrido de mão, ele não conhece eu como dono Eu uso as verduras e os legumes para estar interagindo com ele, para quê? Para ele poder parar de arrepiar o cravo, certo? Para mim O que? Como que eu ofereço? Eu encapo a gaiola, as laterais, certo galerinha? E começo aí, iniciar os manejos para ele poder estar aí acostumando comigo, certo? E você acostumando com ele também, certo? Sempre andando com o passarinho na mão, ou seja, o azulão na mão, para estar interagindo também Aí depois dos passeios, eu ofereço as verduras e legumes para ele, para ele poder aí acostumar comigo Então, ou seja, você está interagindo mais com ele, certo? Qual é a outra vantagem também de estar oferecendo as verduras e os legumes? Bom, o seu azulão veio recentemente de muda, certo? Ele vai voltar aí debilitado também, porque a muda de pena dele, que nem eu estava falando para vocês Exigiu muito do organismo dele e puxou muitos nutrientes aí necessários Que ele precisou fazer a boa muda, certo? E ele vai vir debilitado, não vai cantar Então, eu ofereço as verduras e legumes para foguear ele Para dar mais energia, para ele poder cantar com mais vigor, certo? É isso aí, é para que as vantagens? Para suplir os nutrientes, ou seja, também para você estar aí interagindo com ele E também dando aí umas verduras e legumes É uma forma de agrado para ele, certo galera? Depois dos passeios, por isso que fogueia e muito o azulão e canário da terra Oferecendo esses tipos de verduras e legumes Principalmente as mais verdinhas Que nem as sementeiras do mato também, galera Todos os alimentos naturais aí, essenciais Vai dar uma boa saúde para o seu azulão E também não vai prejudicar o seu azulão Não vai ter aí problemas hepáticos Se você usar só as verduras e os legumes Porque se você usar medicamento, que eu falo é, o polivitamínico excessivo, galera O que acontece? Pode causar o seguinte, problema hepático, fígado inchado Então, por isso que eu ofereço as verduras e os legumes para o meu azulão Sempre alimentos naturais, sementeiras do mato também, principalmente Também é uma forma de você estar interagindo E também, se você oferecer aí, pós os passeios para o seu azulão, dois tenebros para ele Isso aí também vai estimular, isso também é um alimento natural Por isso que eu uso sempre os alimentos naturais, como verduras e legumes E também, tenebro Antes também, vou dar uma dica para vocês aí, principal Para vocês aí, estimular mais o seu azulão Após os passeios, para poder estar cantando dentro de casa também, galera Bom, antes dos passeios, ofereça dois tenebros para ele, certo? E vai passear, não coloca nenhuma verdura e legumes, certo? Para ele, sai para os passeios Na volta dos passeios, oferece mais dois tenebros Isso é uma forma de agrado também E como você pode dar uma verdura ou legumes em quantidades pequenas Uma forma de agrado Porque depois dos passeios, você está mostrando para ele Que você dando a verdura e o legume Isso aí vai agradar você no canto, certo? Que ele vai cantar, ele vai retribuir no canto Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, já deixa seu like Seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal Para as informações chegarem a mais pessoas que estão precisando Dessas informações, beleza? Vou ficando por aqui, beleza? Agradeço mesmo, de coração, você que está se inscrevendo no nosso canal Beleza? Eu esqueci, certo, galerinha? Também as verduras e os legumes Também é bom você estar sempre oferecendo Se você adquirir um pássaro gordo É bom você dar verduras e legumes Para ele poder aí estar emagrecendo Para suplir isso também Mas aí vocês vão me perguntar também Reinaldo, pô, você falou todos esses tipos de verdura e legume Na estrusadas, tem todos esses tipos de alimento Eu posso estar oferecendo estrusadas e uma boa semente E eu vou falar para você Sim, a estrusadas E ela pode estar aí suplindo também As necessidades para manter a saúde do seu pássaro Do seu azulão Mas a verdura e o legume É que nem eu frisei no assunto É uma forma de você estar interagindo Com o seu azulão, certo? Para ele poder cantar E muito E estar acostumando com você Beleza, galera? Agora sim, vou ficando por aqui Agradeço mesmo vocês Criar e preservar sempre Valeu, fui!